Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos na manhã desta sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, resultou em um desses homens mortos. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Sousa depois dessa troca de tiros e o próprio hospital acabou confirmando o óbito. Conforme o apurado pela nossa redação, guarnições do 14º Batalhão de Polícia faziam rondas quando se depararam com uma dupla assaltando uma loja de material de construção. No momento em que os criminosos partiram em fuga, iniciou-se aí uma perseguição. De acordo com a Polícia Militar, houve uma troca de tiros e um dos assaltantes acabou sendo atingido. As viaturas socorreram o homem para o Hospital Regional de Sousa, mas ele não resistiu e morreu. O paciente foi identificado como sendo Renan Gomes de Oliveira, de 23 anos, e ele é ex-presidiário. Outro comparsa conseguiu foragir. A polícia continua com as diligências na tentativa de encontrar esse homem, esse comparsa que acabou fugindo. A gente conversou agora há pouco, inclusive, com a recepção aqui do 14º Batalhão de Polícia para tentar um contato com o Tenente Major Feitosa, porém ele também está junto com os demais policiais, as demais viaturas nas ruas em busca desse outro homem que acabou foragindo após essa ocorrência de hoje. Aqui por volta das 10 horas da manhã, repetindo, uma troca de tiros entre policiais depois de uma perseguição, um roubo, uma loja de materiais de construção, um morto e um foragido. Até o momento a gente continua acompanhando e mais informações a gente disponibiliza em breve no portal diariodosertão.com.br. E a informação, Bruno Rafael, a informação que a gente acaba de receber é que a idade, de acordo com a apuração do jornalista Luiz Adriano, do portal Diário, a idade da vítima, 19 anos e não 23, como havia sido divulgada logo no início na nossa reportagem do Diário do Sertão, jovem, 19 anos e, de acordo com a própria polícia, ex-presidiário, não é isso, Bruno? Exatamente, agora corrigindo a informação, 19 anos, ex-presidiário, são as informações que a gente colheu agora a poucos instantes, uma apuração muito rápida do Luiz Adriano com a polícia militar. A gente segue acompanhando esse caso, reforçando mais uma vez, a polícia está na rua tentando encontrar esse homem que acabou foragindo e mais detalhes a gente traz ao longo do dia no Diário do Sertão.